Bom dia, Jardim 2. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Todo mundo descansado desse feriadão grande aí. Fizeram várias coisas legais. O dia das crianças. Então a Tia vai começar falando uma coisa sobre o dia das crianças que passou. Vocês brincaram, se divertiram, tiveram um feriado, um tempo de descanso. Mas vocês sabiam que as crianças têm direitos e deveres? Vocês sabiam disso? Que vocês desse tamanzinho já têm direitos? Quem sabe o que é direito? Alguém sabe o que é? E o que é dever da criança? O que é direito da criança? O que é dever da criança? Será que alguém sabe? Ninguém sabe? Olha só. Direito das crianças. A tia fez até uma placa. Direito das crianças. Sabe o que significa? Significa que o Estado, o Brasil, o nosso país, ele dá direitos para as crianças. Coisas que ele tem que fazer para as crianças. As crianças têm coisas que é direito delas. E tem o dever das crianças. O dever das crianças são coisas que as crianças têm que fazer por elas mesmas. Uma coisa que a criança tem que saber que tem que fazer. Uma coisa é o Estado, é o nosso país, garantir o direito para nós, para as crianças. Outra coisa é a gente saber o que tem que fazer. Por exemplo, a tia trouxe algumas plaquinhas aqui para vocês pensarem. Olha só. Quem está enxergando aí? Isso aqui é uma criança com o papai e com a mamãe, né? Bom dia, Lívia. Aqui, olha, fala de respeitar os pais. O que é isso? Isso é um direito ou é um dever? As crianças têm que fazer? Ou é o Estado que manda a criança fazer? O que vocês acham? É, a criança tem que fazer. Isso mesmo. Bom dia, Lívia. Então, tem coisas que a criança tem que fazer, né? Respeitar os pais é um dever da criança. E esse aqui, vamos ver. Deixa eu ver outro. Diferente. Ter uma escola. Olha os meninos indo para a escola. Quem é que garante isso? Vocês que têm que ir atrás da escola ou o Estado que tem que ter escolas para as crianças? O Estado que tem que ter escolas para as crianças. Isso mesmo. O Estado tem que garantir que tem escola para todas as crianças, né? É um direito de vocês. Vocês têm direito a ter escola. Olha que coisa legal, né? Se não tiver, vocês podem brigar. Eu quero uma escola. Não é interessante? Agora, esse aqui, esse é diferente. Olha só. As crianças estão brincando. Brincar. É um direito ou é um dever? É um direito? As crianças devem brincar ou elas têm direito de brincar? Tem direito. Isso mesmo. É um direito de vocês. Vocês têm que brincar. Olha só que legal. É uma coisa legal, né? Porque vocês têm direito de brincar, sim. E pode brincar, sim. Não pode só estudar ou só ajudar a mamãe e o papai. Vocês têm que brincar. É um direito de vocês garantido. Deixa eu ver. E isso, olha que diferente. Respeitar as diferenças das pessoas. Olha como tem pessoas diferentes nessa fotinho, né? Isso é um dever da criança ou é um direito da criança? É um dever da criança, né? A criança deve respeitar as pessoas, né? Não pode julgar as pessoas. Não pode tratar mal as pessoas por serem diferentes, né? Porque todos nós somos diferentes. Eu, vocês, né? E olha esse. Saúde. É um direito ou é um dever das crianças? É um direito. Isso mesmo. Toda criança tem direito a ter saúde, né? A ter um médico para atender e ver se ela... Isso é isso. Isso mesmo. Se ela estiver doente, ela tem direito a ter saúde, né? E esse? Jogar lixo no lixo. Dever. Isso mesmo. A gente tem que ajudar a natureza, cuidar do planeta onde a gente vive, né? Então, tem... O que é? Oi. Sabia que eu fiquei gripada no meio da viagem do Pernambuco? Oh, meu Deus. Que ruim. Mas ainda bem que você melhorou, né? Muito bom. Então, a gente deve cuidar do meio ambiente do nosso planeta para viver, né? E esse aqui também, ó. Cuidar dos idosos, das pessoas mais velhas, né? É o nosso dever também. Como criança, a gente tem que ajudar as pessoas também. Oi, amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, Isabela. Isso mesmo. É um dever de toda criança ajudar as pessoas mais velhas, né? E esse aqui também, ó. Ajudar em casa, né? Ajudar na sua casa. O que a sua mamãe, papai pedir de ajuda é o quê? É um dever de toda criança, né? De ajudar, né? Quando a mamãe fala, bota esse prato na pia. Cata esse lixinho. Vai guardar seus brinquedos. É uma culpa. Tia, qual é a página? Já a tia vai dar a página. A tia tá falando sobre os direitos e os deveres das crianças primeiro, tá bom? Já que passou o dia das crianças, né? Olha só. A tia falou que as crianças têm direitos e deveres garantidos. O direito é uma coisa que o Estado garante para as crianças. E os deveres são coisas que as crianças têm que fazer por elas mesmas, né? Por exemplo, ó. Ter um lar. Toda criança tem direito a ter um lar. Olha só. Lar é mais do que ter uma casa, né? Lar é ter uma família, alguém para cuidar de vocês. Vocês têm direito a isso. De ter alguém que cuide de vocês. Que seja responsável por vocês. Pode ser a mamãe, o papai. Às vezes tem gente que mora com a tia, com a vovó, né? Mas sempre tem alguém que cuida de vocês. Isso é um direito. E é direito também a ter uma boa alimentação. Vocês têm que ter comida também, né? Porque senão a gente não vive. Não é? Então, é nosso direito de criança ter uma boa comida, ter alimentação, né? E temos o dever de quê, ó? O que vocês estão fazendo agora? De estudar, né? O Estado garante a escola para a gente. E a gente tem que fazer a nossa parte, que é ir estudar, né? Fazer as tarefinhas, fazer os deveres de casa, né? Comparecer as aulas, né? E olha que coisa que a tia deixou por último para vocês saberem. O que será que é isso aqui? É amor. Vocês têm direito a ter amor, a ter alguém que ame vocês. Sabia? É muito importante ter alguém que ame vocês aí. Eu aposto que vocês têm alguém que ame vocês muito aí na casa de vocês, né? A mamãe, o papai. Não é verdade? Então, a tia vai falar um pouquinho. A tia vai falar um pouquinho sobre o Dia das Crianças. Por que tem Dia das Crianças? Porque a gente tem direitos e deveres e tem crianças que não têm tudo isso, né? Tem crianças que não têm uma comida boa. Tem crianças que não têm um lar. Tem crianças que não têm uma família, né? Alguém para cuidar delas. Mas isso são direitos que ela tem. Ela deveria ter tudo isso. Isso que é o certo. A gente ter amor, a gente ter carinho, ter comida na mesa, né? Ter a mamãe e o papai para cuidar da gente. Isso é um direito nosso de criança. Não é verdade? Então, vocês têm que se sentir muito felizes porque vocês têm tudo isso. Graças a Deus, né? Então, vamos agradecer nosso papai do céu hoje para começar a nossa aula? Então, vamos lá. Mãozinha de anjo, meu querido Deus, eu te agradeço pela minha família, pelos meus professores e pelos meus coleguinhas. Abençoe o dia deles e o meu dia também para que seja muito glorioso, né? Que seja muito satisfatório. Deus abençoe todas as pessoas da minha família. Amém! Que Deus cuide da gente, né, meus amores? Agora, nós vamos começar a nossa aula de hoje, que vai ser no livro... Deixa eu botar aqui na tela. Vai ser no letral, ó. Nesse aqui, primeiro. Compartilhar. Compartilhar. Está demorando um pouquinho, mas já vai. Livro... Livro... Letra, aquele que ele está roxinho, né? Que o roxinho, né? Eu vou botar aqui. Eu não sei o livro, eu pedi para a minha mãe, Vim para cá e depois ela vai vir para pegar o meu livro, porque eu não sei onde que ele está. Ah, então... Ficou guardado esse feriado, né? Aí esqueceu onde que está. Mas quem está com o livro agora... Não, porque tem dois, mas quem está com a minha mãe... Eu estava cheio, né? Você já estava com o dente, né? Agora eu acho que vai dar. É o livro... Achou aí? É o livro do bonequinho roxinho, daquele grossinho. Letra, nós vamos começar na página 20 e a página 21. 20 e a 21. Isso. E aqui, nós vamos fazer sabe o quê? Nós vamos fazer um mapa da história do gigante egoísta. que a gente viu, nós vamos relembrar algumas coisas da história, né? Então, olha aí o mapinha aí, ó. Então, agora eu vou botar, ó. Tem uma fotinho do gigante. Quem lembra o que ele foi fazer? Viajar. Isso mesmo, ele foi viajar por sete anos, lembra? Foi viajar por sete anos. E quando voltou, quem é que estava no jardim dele? Tinha um monte de quê? As crianças. Tinha um monte de crianças nesse jardim. E ele ficou feliz ou ficou triste de ver essas crianças lá? Nenhum dos dois, ele ficou bravo. Ele ficou... foi bravo, né? Ele não gostou de ter aquelas crianças brincando no jardim que era só dele. Aí, ele expulsou todo mundo, colocou uma placa. Como é que estava escrito na placa? Alguém lembra? Eu não. Estava proibido... Entrar. Isso mesmo. Proibido entrar. Ele não queria que ninguém entrasse. Mas aí, o que aconteceu com o jardim dele? Vocês lembram que o jardim ficou gelado, com neve? E ficou triste, porque não tinha ninguém pra brincar nele? E o gigante conheceu um amigo nessa época, né? Quando estava tudo cheio de neve, o gigante ficou triste. E apareceu um amiguinho, que estava tentando tirar a neve do jardim. E aí, ele foi e ficou amigo desse menininho. E percebeu que era legal ter amigos, né? E não era ruim ter amigos. Então, vamos ver o que mais que tem. Ele ficou amigo desse menininho. E aí, ele conseguiu... Que o jardim dele ficasse florido de novo, né? E todas as crianças perceberam que ele deixou de ser egoísta. Deixou de ser bravo, né? E ficou uma pessoa legal, um bom amigo. Então, todo mundo queria ser amigo do gigante também. Né? Aí, o jardim dele ficou o mais bonito de todos, né? Ele prometeu ainda fazer do jardim dele o mais lindo de todos. Então, foi bem assim, mais ou menos, a história, né? Então, agora, na nossa página 20 do livro Letrar... Abri aqui, né, Mica? Eu não abri. Nós vamos fazer um mapa da história, para terminar essa história. Olha, lá em cima, tem escrito assim, ó. Nesse retângulo grande, lá de cima, ó. Tá escrito título. Alguém lembra como é que era o título da história? Como é que era o nome da história do gigante? Era o gigante... Egoísta. Egoísta. Isso mesmo. Gigante egoísta. Então, aqui a gente vai escrever o título da história. O gigante egoísta. Então, vamos escrever? Ó. Pegar o lápis. Vem, sempre que eu vejo. Vem. Vem, amor. Vem, eu já te liguei lá. Vem. Vem, Marcos. Marcos, ó. Ó, a feiura. Então, tá bom. Você vai ficar aí? Então, tá bom. O gigante... Ó. O gigante... Nós estamos, ó. O Marcos acabou de chegar. Nós estamos no livro Letra, que tem o bonequinho roxo, na página 20. Nesse livro aqui, ó. Ó. O gigante... Nós estamos escrevendo o título da história, né, gente? O gigante... 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 O gigante. E eu sonho. Egoísta. Egoísta. Então, deixa eu ver se tá conseguindo acompanhar, tia, tá? Isso. Egoísta. Tchau. 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 O gigante egoísta. É o título da história, né? E aí tem uns quadradinhos aqui embaixo, né? Quem já terminou de escrever? Faz ok, Patia. Eu já terminei. Terminou? Ótimo. Isso, ó. Aí, nesses quadradinhos, nós vamos desenhar agora. No primeiro quadradinho, tá escrito assim, ó. Personagem... Isso, personagem principal. Quem era o personagem principal dessa história? Era quem? O gigante. Isso mesmo, era o gigante. Então, nós vamos desenhar o gigante nesse primeiro quadradinho. Nossa, consegui. Desenha? Desenha? Ah, desenha o homem grandão. De barba. Obrigada. Isso, todo mundo desenhando. O gigante. O gigante. Eu já terminei, tia. Já desenhou? Uhum. E vocês? Deixa eu ver quem é que terminou. Faz o gigante. Todo mundo. Você vê esse gigante? E... O gigante. Então, hein. O que está? Deixa eu tomar. Isso. Aí, no... Nos quadradinhos do lado, do gigante egoísta, tá falando sobre o jardim no inverno e o jardim florido. Nós vamos ter que mostrar como é que era o jardim. Já fez o gigante. Já fez o gigante? Então, tá. Então, no próximo quadradinho, nós vamos fazer como é que era o jardim no inverno. Olha lá. Como é que a tia colocou? Umas árvores cheias de gelo. É assim que era? Lembra que ele falou que estava tudo coberto de gelo, né? Aí, a gente vai desenhar o jardim no inverno. Como é que era um jardim cheio de gelo. Vamos ver, que depois... A gente quer ver como é que vocês estão desenhando. E no outro... E no outro quadradinho, no último quadradinho, nós vamos desenhar o jardim da minha árvore. Já fez? E no último quadradinho, nós vamos desenhar o jardim florido, né? Como é que ficou? E só a Lívia já mostrando. Muito bem, Lívia. Como é que era o jardim quando estava florido, né? O jardim é um jardim florido. Lívia, eu já perdi minha casa. Deixa eu ver como é que ficou bonito o seu. Isso, olha que legal. O Marco já fez o dele. Fez o gelo lá. Agora fez o florido. Isso mesmo. Isso, Carlos. O seu também ficou muito bom. Isso mesmo. Nós estamos fazendo o mapa da história, né? Do gigante. Porque daqui para frente nós vamos falar sobre outra história. Vamos começar outra historinha. A gente vai terminar essa história para começar outra, né? Então, essa é a página 20, ó. Quem terminou mostra para ti. A gente já viu do Marcos, do Carlos. Vamos ver quem mais que terminou. A gente vai ir para a página 21. A gente vai ir para a página 21. Terminou. Isso, a Lívia terminou. Isso, parabéns, gente. Isso mesmo. Olha que legal. O gigante lá. Gostei, Lívia. Sim, eu fiz piscina de bolha, uma caixa na árvore e uma piscina e uma caixa de areia para as crianças brincarem. Muito legal. Olha, a Carolina também já está feita. Parabéns. Isso mesmo. Eu fiz uma piscina de bolha e uma caixa de areia para as crianças brincarem. Então, agora nós vamos para a outra página. A página 21. Bom dia, João. Bom dia, Tia, terminei. Isso. Vamos para a página 21, João. Nós estamos no livro Letrar, naquele livro da capinha roxa, do bonequinho roxo. Feliz dia do seu dia, professora. Obrigada, João. Muito obrigada, amor. Olha, estamos nesse livrinho. A gente começou a fazer a página 20. Estamos na 21. Na página 20, olha. Olha aqui. Isso, Isabela. Ficou muito legal. Na página 20, a gente colocou o título da história do gigante. Nós estamos fazendo o mapa da história do gigante egoísta. Aí, a gente colocou o título. Aí, desenhou o personagem principal, que é o gigante, né, pessoal? E desenhou as duas faces do jardim, né? Quando o jardim estava no inverno e quando o jardim estava florido. Que foi assim que aconteceu na história. E lá na outra página. Quem consegue ler para a tia? O que está escrito lá em cima? Alguém consegue? Consegue? Na página 21. Olha só. O que está escrito aqui nesse quadradinho? Alguém sabe? Menino. 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 Qual será esse menino que eles querem que a gente desenha? Da história do gigante. É o menino que ficou amigo do gigante. Vocês lembram desse menino? O que ajudou o gigante a ser uma pessoa boa? Que transformou o jardim de gelo para um jardim florido. Vocês lembram daquele menino? É esse que é o menino que era para a gente desenhar. Desenhar. O que é que a gente vai fazer na página 21? Lá no primeiro desenho. O João terminou de copiar. Terminou, João? Vamos. Estou terminando, Tia. Ele está terminando de copiar. Aí na página 21 tem primeiro escrito menino lá em cima. O primeiro quadradinho. Nós vamos desenhar aquele menino que o gigante conheceu. Vocês lembram daquele menino que estava tentando tirar o gelo do jardim? Que o gigante ficou amigo dele? É aquele menininho. Então... Deixa eu ver se vocês gravaram aqui para a Tia. E aí, pessoal? Pode passar para a outra página? Pode, professora. Na página 21 tem lá escrito menino, né? Que a Carolina já até leu para nós. Tia, o que é para fazer, Tia? Nesse menino... Nesse quadradinho onde está o menino, nós vamos desenhar o menino que ajudou o gigante. Aquele menino. É o quadradinho que tem M? Isso, M com... Tia, eu já fiz menino. E as suas linhas? As linhas nós vamos escrever. Já as linhas nós vamos escrever. Tia. Oi, Marcos. Eu já fiz menino. Olha, o Marcos já fez o menino. E do lado... Então, Marcos, nós vamos escrever... Vamos desenhar a turma de crianças que apareceu para brincar. E depois que eles viram que o gigante ficou legal, amigo do menino, aí apareceram as outras crianças, né? Para poder brincar no jardim. Lembra? Então, teve várias crianças para poder brincar lá no jardim. E lá nessas linhas nós vamos escrever. Vamos ver como era um gigante no início da história, no começo da história. Como é que ele era. É o quê, Carolina? Ainda não fui para o segundo. Tia, terminei. Muito bem, Carlos. Então, vamos esperar nossos colegas para acompanhar junto. Vamos fazer juntinhos. Vamos fazer juntinhos. Tia. Oi, eu já fiz as crianças. Já fez o grupinho de crianças, a turma de crianças que brincava, né? Aí agora nós vamos pensar, ó, como é que era o gigante no início da história? Quem lembra como é que ele era? Tia, eu não lembro. Não lembra? Quando ele expulsou as crianças do jardim, ele era uma pessoa como? Ele era uma pessoa egoísta, né? No começo. Ele era bravo. Ele era o que mais? O que eu não fiz na segunda parte porque eu não sei o que é. A segunda parte dos meninos? Uhum. Ó, é pra fazer a turma de crianças que ia lá brincar. Lembra que é muitas crianças? É pra fazer as crianças que iam brincar no jardim. Tchau. E aí E aí Quem terminou vai mostrando pra ti Então Tem gente que já desenhou Tudo ao marco, já desenhou as crianças Isso A Isabela também Tia, eu tô terminando O Carlos tá terminando E o Thales, tá tão concentrado aí Thales Isso, porque Agora nesses quadradinhos de baixo Nós vamos escrever, né É, pode demorar um pouquinho mais Aí a gente vai pensar Como era o gigante No início da história Como é que ele era Ele era Grabo, né Ele não era legal, né Nós vamos escrever as características Do gigante No início da história Mamãe, olha Tia, aí o meu desenho Deixa eu ver, Carlos Isso, Carlos Muito bem Ficou legal Agora a tia, ó Vai dar aquele tempo de cinco minutinhos Pra gente poder escrever Essa última parte, tá bom? Nessas linhas nós vamos escrever A tia vai dar cinco minutinhos Pra vocês descansarem Beber uma água E ir ao banheiro Quem quiser ir Aí nove e quinze A gente começa a escrever Tá bom? Deixa eu fazer aqui Tá bom? E aí E aí Oi, Cia! Tá sem som? Tá sem som. A gente tá no intervalo. Ah tá, é. Tem que passar a atividade que já foi dada, porque tá sem internet aqui. Agora a gente conseguiu acessar. Conseguiu, né? A gente fez o livro Letrar. Esse roxinho. A página 20 e a 21. Passar pra página, gente. Aqui, ó. A gente botou o título da história. E desenhou o personagem principal, desenhou o inverno, o jardim do inverno e o jardim florido. Tá sem som. E aí 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 Eles estavam brincando no jardim. Agora, nós vamos desenhar, vamos escrever as características do gigante. Como é que era o gigante no começo lá da história? Como é que era esse gigante, gente? Tia, já acabou o intervalo? Já acabou? Era só cinco minutinhos. Depois que vem o intervalo grande, tá bom? Aham. Ele era mau, era? Isso. Ele não era legal, né, gente? Então, a primeira palavra que nós vamos escrever, ó. Primeiro era o nome da história, né? E do... Egoísta, que nós vamos escrever na primeira linha aí, né? Ego... Egoísta, que era a primeira coisa que ele foi. Ele era muito egoísta, né? Nessa época. Ele não queria dividir o jardim. Era muito egoísta. E o que mais que ele era? Minha coleguinha falou, ele era mau, ele era bravo, né? Ele era mal-humorado. Ele não sabia o que era bom, ele não sabia como era bom brincar com os coleguinhas, né? Então, outra característica do gigante egoísta era... Desenhar ou para escrever? Essa parte das linhas é para escrever. Nos outros quadradinhos... Aqui no quadradinho aqui é para desenhar ou para escrever? Esse aí da página 20 é para desenhar, isso mesmo. Lá em cima escreve só o título da história, aí os quadradinhos desenha. Desenha o personagem principal, aí desenha o jardim no inverno, né? E o jardim florido. E aqui também na página 21, também tem o espaço lá em cima para desenhar. O menino que ficou amigo do gigante e os várias crianças que iam lá brincar no jardim também. Aí aqui embaixo a gente vai escrever as características do gigante, né? Então, outra palavra que ele era, ele era arrogante. Olha só, gente. O que é ser arrogante? Ele era bravo, ele não sabia conversar, né? Ele não sabia falar, né? Porque a gente até conversou. E realmente, ele viajou por sete anos. Quando ele volta, tem várias crianças brincando no jardim dele. Ele ficou bravo. Ele não estava tão errado. Porque quando a pessoa não está em casa, a gente não pode ficar invadindo a casa dos outros, brincar com as coisas dos outros, sem pedir, né? Então, ele ficou bravo. Só que ele não soube conversar, né? Ele não soube falar. Então, ele foi muito arrogante, né? Ele falou de um jeito ruim com as crianças. E assustou as crianças do jardim, né? As crianças ficaram com medo dele. Então, ele foi arrogante. Vai fazendo e vai dando ok para ti. Deixa eu ligar a câmera. Deixa eu ligar a câmera. Aí. Aqui eu ainda estou na segunda palavra. Vou botar aqui de novo. E com isso, ele é arrogante. Pronto. Pronto, aqui. Isso. E sabe outra coisa que ele era também? O pessoal, ó. Ele era rude. Rude. E também é uma característica de quem não sabe conversar, né? Quem não sabe expressar de forma educada. Ele foi muito mal educado com as crianças. Então, ele foi rude. Então, ele foi rude. Oi, Lívia. A tia de ontem, ela disse que cada dia a gente ia tomar com que os caladinhos iam ver vestido e hoje era rosa. Ah, o quê? Não entendi. O que era para a gente vestir de rosa hoje? Hã? Era lá no cronograma, né? E amanhã pode vir com a roupa azul ou com fantasia. Isso mesmo. Eu quero ver quem é que vai fazer isso. A tia não está conseguindo. Não tem tantas roupas que está servindo na tia agora. Por isso que eu tinha não conseguido botar as cores. Amanhã pode vir de fantasia? Amanhã que cor que é, pessoal? Amanhã é azul ou pode usar fantasia. Isso. Vamos ver. Se quiser pode usar de fantasia. Pode. Quero ver se alguém vai vir de fantasia para eu enxergar. Amanhã é azul. Isso. Então, o próximo, vou tentar achar uma blusa azul para mim. Uma fantasia. Será que eu consigo? Oi. Oi, Jô. Essa noite eu estou dormindo. Tô doitinha aqui. Oi, Tia. Oi. Eu tenho uma fantasia da Mulher Maravilha. Isso. Pode se fantasiar. Pra tia ver. Eu tenho uma fantasia de abelha. E quem quiser tirar uma foto também, envia lá na sala virtual. Pode mandar, viu? Você viu tudo de fantasia. Eu tenho uma fantasia de abelha. Ai, que lindo. Quero ver, hein? Então, o que mais que ele era? Olha. Ele era solitário, né? Ele vivia sózinho. Não tinha amigo nenhum. Assim que era o gigante, né? Ele era acostumado a viver só. Ele não sabia como era bom ter amigos. Solitário. Abelha, velha, velha, velha. Tchau, tchau. Ele era solitário. Tia, eu já fiz. Do gigante solitário. Solitário. Então vamos ver se tem outro, ó. Ele era mal... O quê? Ele era educado. Oi, amor. Eu não estou onde vocês estão. Eu estou no começo. No começo, a tia vai deixar aqui para você copiar, ó. Tá. Tá bom? Tá bom. Só presta atenção para não confundir com as palavras embaixo, ó. Ele era, então, egoísta, ele era arrogante, ele era rude, ele era solitário e mal educado, né? Ele não sabia se comportar, né? Tá bom. Isso. Tchau. 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 Esse menininho que ajudou ele, ele aprendeu a ser diferente, né? Que bom que ele foi diferente dessas coisas. Porque não é bom ser egoísta, arrogante, né? Não é legal ser solitário. É muito ruim ficar sozinho, né? Não, é legal. Ele era mal educado, era muito ruim, gente. Eita, todo mundo... O João já terminou o primeiro lote. O João já terminou o primeiro lote. Isso mesmo. Então, agora, nós vamos escrever as características dele depois, no final da história. Como ele ficou. Como ele mudou, né? Ele ficou uma pessoa boa, né? Ele não era mais egoísta. Ele era o quê, gente? Ele era amigável. Ele era amigo das pessoas. Eu tô quase nem vocês, só que eu ainda não terminei a palavra toda. Tá bom. A tia vai deixando aí pra você copiar. Não vai tirar não, tá? Pode ir no seu ritmo. As pessoas... Aí ele ficou amigável, né? Ele ficou amigo das crianças. Ele percebeu que era melhor ser amigo, né? Do que ser egoísta. Ele viu que sendo egoísta, o jardim dele ficava gelado, né? Sem vida, sem felicidade. E quando ele ficou amigo dos menininhos, o jardim dele ficou florido novamente. Era muito mais legal ser amigos, né? Oi, tia. Oi. Eu acho que você falou que a gente vai lanchar. Terminei, tia. Que bom, amor. Ó, daqui a pouquinho vai dar o momento do lanche, tá bom? Aí tem aquele tempinho maior que dá pra vocês lancharem. Então, ele era amigável e ele era alegre. Ele ficava alegre porque depois que ele ficou amigo dos meninos, ele percebeu como era mais legal. Então, ele ficou alegre, feliz. Porque quando o jardim dele estava cheio de neve, né? Ele ficava triste, né? Ele ficou triste, quase doente, vocês lembram? Então, quando ele teve amizade dos menininhos, das crianças, ele ficou alegre. E a outra característica que ele mudou, ele ficou e... Ele ficou educado, né? Antes ele era mal educado, agora ele ficou educado. Que bom, né? Que as pessoas podem mudar, né? Às vezes a gente conhece alguém que é ruim, você acha que é ruim, mas as pessoas podem mudar. Se a gente quer ser amigo da pessoa. Você viu que aquele menininho quis ser amigo dele, quis ajudar ele, mesmo ele sendo ruim. E transformou ele numa pessoa boa, né? Aí ele ficou um gigante educado. E o que mais que ele ficou de coisas boas? Vamos ver se ele mudou muito mesmo. Ele ficou meigo. O que é ser meigo? É ser carinhoso, né? Você viu que ele ajudou aquele menininho que caiu quando ficou assustado com ele? Ele pegou ele no colo, colocou ele no pé do persegueiro e cuidou dele, né? Então, ele ficou meigo, carinhoso, bondoso, né? E isso, deixa eu ver se tá todo mundo fazendo bonitinho. Meigo. Vamos ver se tem mais alguma característica. Vamos ver. Ele ficou legal. Ele não ficou legal, gente? Lembra quando ele prometeu pras crianças que ia deixar o jardim dele mais bonito ainda? Pras crianças brincarem? Então, ele ficou legal, né? Nessa hora. Ele viu que era bom brincar com as crianças e queria ser mais legal. E aquele jardim fosse mais legal para as crianças brincarem. Quando ele disse que ia ser mais bonito e mais bonito, ele também disse que ia colocar o jardim dele mais bonitinho. Isso. Ele ficou legal nessa hora, né? Oi? Oi, Marcos. Terminou? Eu terminei. Isso. Deixa eu ver quem é que terminou. Faz que nem o Marquinhos que mostrou dele. Parabéns, Marcos. Quem terminou? Isso. Alívia. Muito bem. A gente ia depois mudar essa página. Aí, depois, a gente vai para o livro Brincadeira das Artes. E... Quem mais terminou? Para dar um ok para a tia. 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 Isso. Carolina. Carolina ok. Isabela ok. O Marcos ok. Alívia ok. E o Carlos? Terminou, Carlos? Não está terminando. Alívia ok. Alívia ok. Isso. Eu terminei a palavra Terminou, né, João? Aí quem terminou? Nós vamos procurar esse livro aqui, ó Brincadeira das Artes Onde tem o bonequinho azul Com a sanfona Tia, pode esperar mais um pouquinho? Ainda não terminei Tá bom, a tia tá esperando E na cadeira das artes Qual a página, professora? Essa página vai ser a 16 Nós vamos começar na 16, primeiro Ótimo Onde tem esse desenho Isso O Carlos terminou Se dá ok pra tia, Carlos Tá bom, tia Tchau 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 Credo, não tá de noite Vovó, não Não tá de noite, vovó Tá limpa, já terminou? Só fica de coveco Tá cheio Caiu Tchau E isso, pessoal Tia, já pode passar para a próxima página, eu já terminei. Tá, joia! Então agora nós vamos neste livro, o Brincadeira das Artes, na página 16 primeiro, isso, nessa aí tá, na página 16, nós temos o que aí? Temos uma obra de arte, né? O Abapuru! Isso mesmo, o Abapuru! Essa obra de arte é bem interessante, essa parte a gente vai analisar essa obra, que sabe quem é que fez essa obra? Quem é a artista? É a Tarsila do Amaral, ela que fez, aí ela fez assim, olha só que engraçado, vocês estão vendo o que que tá grandão aí demais nessa obra? É o pé! O pé tá grandão, o que mais que tem de grande aí? Olha lá! A perna! Isso, a perna tá enorme, né? E a cabecinha? E a cabecinha bem pequenininha, olha que engraçado, olha o dedão do pé desse desenho, será que é do tamanho da cabeça? Olha só esse tamanho? E o dedão do pé é do tamanho da cabeça, o nosso pé é do tamanho da... Nosso dedão do pé é do tamanho da nossa cabeça? Acho que não, né? A gente tem a cabeça maior, né? Que o pé, que o dedão do pé, né? Mas nessa obra tá tudo ao contrário, né? A cabeça é pequenininha, o dedão do pé é gigante, olha a mão também, como é grande! É uma mão imensa! E a cabecinha pequenininha! Nessa página, nós vamos só botar... A perna também é imensa! É, não é? A perna, olha o joelhão! Né? Aí depois vai ficando pequenininho, né? Já pensou que ele faz isso de verdade? Ele poderia pisar na gente! Já pensou? É, parece um gigante isso aí, né? Então essa página a gente vai colocar data só... Se fosse um gigante, ele ia nos esmagar? Ia esmagar a gente? Um gigante da cabeça pequena? Já pensou que se ele fosse maior ainda, na vida real, ele ia pisar na gente, ia pisar no mundo! Ia ser mesmo, né? E depois ele ia pisar na linha! Essa atividade seria para a gente poder brincar com a massinha de modelar, mas a gente está sem massinha no momento, né? Então, por enquanto, a gente vai só observar... Vamos botar a data... E vamos observar os detalhes que é grande e os detalhes pequenos que essa moça, essa Tarsila do Amaral fez. E nós vamos fazer a nossa obra parecida com a dela. E eu tenho massinha crincada! Isso, então depois com a massinha você vai fazer brincar... De tentar fazer um pé grande com a massinha de modelar. Aqui fala assim... Crie com a massinha de modelar... O pé da obra... Tia, é para circular alguma coisa? Não, não precisa, é só para você observar o que está grande e o que está pequeno. Botou a data... A gente vai virar essa página, ó! E aí tem uma parte branca para a gente fazer uma arte. Nessa parte branca, nós vamos fazer a nossa obra. Essa pessoa, a Tarsila do Amaral, ela não fez só o Abapuru, ela fez outras obras de artes. E ela fez uma obra... Que se chama O Ovo de Urutu. Ela usou... Ela usou um ovo e uma cobra. Mas a gente vai imaginar... Isso! E como... A gente vai imaginar como é que ela fez essa obra de arte de ovo e com cobra. Mas a gente tem que lembrar... Lembrar que a Tarsila do Amaral, que nem no desenho anterior... Ela gostava de fazer coisas grandes e coisas pequenas, né? Ela gostava de fazer elementos ampliados, né? Grandes. Então, nós vamos imaginar como ela fez essa obra usando um ovo e uma cobra. Uma serpente. E vocês vão fazer um desenho que tenha um ovo e uma cobra. Como é que vai sair esse desenho? Vamos ver. Eu fiz o ovo e a cobra eu vou fazer em pedacinhos. Isso! Vamos tentar ver como é que vai sair essa obra de arte de vocês. Eu vou tentar pensar, Tia. Que agora é que eu parei para pensar. Tá bom. Ela usou uma cobra se a cobra pôr de amor dela. Pois é. Ela fez um desenho delas. Ela pegou uma cobra e um ovo e tentou desenhar. E ela fez um desenho diferente. Eu quero ver como é que vocês acham... Não era para ser pele de cobra, não? A pele da cobra? Ela usou o desenho da cobra mesmo. Vamos ver. O que vai sair desses desenhos? Olha aí do carro. Já fez o dele. Isso mesmo. Nós vamos imaginar como saiu esse desenho dessa mulher, dessa Tarsila do Amaral. Lembrando que ela gosta de fazer elementos grandes, né? Que nem lá o pé grande do Abapuru, né? Ela fez um pé enorme, a cabecinha pequena. E como será que ela usou a serpente e o ovo? O ovo é desse tamanho, assim, não é? É pequeno. A cobra é comprida, né? É grande a cobra. Como será que foi? Deixa eu ver aqui quem me está mostrando. A Isabela. Eu já fiz. A outra Isabela também já fez. Deixa eu ver o seu também. Isso. Aí. Deixa eu ver do João. Isso. Ela fez uma cobra e um ovinho. Isso. Muito bem. Deixa eu ver do João. Olha o de João. Muito bem, João. Ele fez um ovão. Isso mesmo. Agora que vocês já fizeram a obra. Olha. Oi. Isso, Lívia. Eu fiz uma. E o mar. E a cobra em volta do ovo. Ah, isso mesmo. A cobra em volta do ovo. Isso mesmo. A cobra em volta do ovo. Agora, quem já fez essa página, a gente vai virar a página para conhecer a obra de verdade. Como é que ela fez. Vamos ver? Agora, se já. Olha só como é que ela fez essa obra de arte, pessoal. O que é que vocês acharam? Vocês acharam? Olha só. Bem legal. Bem legal. É uma minhoca. Eu achei bem legal. Parece uma minhoca, né? Que ela fez. Mas é uma minhoca. É. É. Mas ela achou que isso era uma cobra. Agora, me fala. Alguma parte do seu desenho ficou parecida com essa obra? O que vocês acham? O meu ovo ficou parecido. É. O do João também fez um ovo grande, igual o dela, né? E tem também a cobra dando a volta no ovo, né? Eu fiz um ovo grande. Eu fiz um ovo grande. Isso. Ele fez um ovo grande. Aí ela colocou várias cobras que estavam fechadas ali. Ela colocou duas cobras assim, né? Um pedacinho. E quem fez diferente dessa obra? Quem acha que ficou diferente de vocês? Quem fez o ovo pequenininho? E a cobra pequenininha, né? Aí ficou diferente dessa obra de arte, não é verdade? E essa outra obra de arte da Tarsila do Amaral. O ovo de Urutu. Oi, tia, já está chegando a hora do noite. Sim, já está quase chegando. Aí agora aqui, ó. Na página 19, na próxima página, a gente só vai observar uma coisa que lembra essa obra de arte da Tarsila do Amaral. É uma obra de arte que tem objetos gigantes aqui, não é? Que objeto que está em cima da cama, gente? É um pente gigante. Oi, Carolina. Pente tamanho da minha mão. Isso mesmo. É um pente enorme em cima da cama. Ele é maior do que essa cama, gente. É assim que é um pente de verdade? É não, né? E em cima do armário tem o quê? O que é aquilo? Uma vassoura. E ela também é imensa. E esse copo. Isso. Isso, na verdade, é um pincel. É um pincel de maquiagem. Esse que está em cima do guarda-roupa. E o pincel é desse tamanho. Aí está enorme também, né? Quer saber o que eu tenho aqui comigo? Ô, tia, quer saber o que eu tenho aqui comigo? O que, amor? Olha, ele tem um pente ali também. Olha o tamanho do pente. Do tamanho da mão lá do Thales, né? Não é do tamanho da cama, né, Thales? O pente é normal, né? Tia? Oi. O copo é imenso, sabia? O copo é imenso. Isso daí, gente, olha só. Tem um copo. Aí tem um sabonete no chão, né? Não, não é um sabonete. É um puff, tia. É um puff. Você acha que é um puff? Que é um puff. Não, não é um sabonete. É um pote de sabonete. É um sabonete. Que parece um puff de tão grande, né? Não, mas também tem um sabonete gigante. É isso que eu quero saber. Olha só. Isso aí que é dentro de um quarto, tá? É um quarto. Tem um pincelzinho, coitado, comparando ele com um pente. É. Olha só. Vocês acham que nesse quarto tem janela? Sim. Por quê? Porque tem uma janelinha, porque tem uma cortina. Tem uma janelinha e uma cortina, mas dentro do guarda-roupa? Sim. Ou será que o guarda-roupa tem alguma coisa que tá refletindo essa janela? O que vocês acham? Eu acho que ele tá refletindo. Isso mesmo. Tá refletindo. Eu acho que tem um espelho nesse guarda-roupa. Olha só. Que tá mostrando até o sabonete lá embaixo. E está refletindo uma janela. Isso mesmo. Será que a gente conseguia pentear nosso cabelo com esse pente gigante aí? Já pensou em pegar um pente grandão assim e pentear o cabelo? Já pensou? Eu ia pentear tudo de uma vez. Ia pentear de uma vez só, né? Tchuf! Ia ser engraçado. Eu ia arrancar nossa peruca. Ia arrancar nosso cabelo fora. Ai, ele ia sair voando. Voar, voar, voar. Então, a gente aprendeu o que é grande demais nessa obra. A gente percebeu que tem o pente. E a gente percebeu a taça, né? Olha a taça aí, que é grande demais. Tia. Oi, amor. Quem mora nesse quarto deve ser uma pessoa imensa também. Pois é, mas tem uma cama tão pequenininha. Como é que a pessoa tá dormindo nessa cama pequena e penteia esse cabelo com esse pente grande, né? Tá muito confuso, não tá? Deve ser um gigante que ele vai trocar uma cama. Olha só. Aí tem um palito de fósforo gigante. Tem um sabonete. Tem um sabonete. E tem esse pincel que é grande, né? Oi, Kira. Oi. Quando ele fosse, se for uma giganta, quando ela fosse maquiar, ela já maquia a cara inteira. Já vai tudinho, né? Porque o pincel é enorme. Oi, tia. A hora do ano tá chegando? Tá quase chegando. Vamos só fazer essa atividade agora pra poder lanchar. Você tá com fome, né, amor? Uhum. Ó, na página que eu virei, agora a gente vira a página. Depois de analisar isso, nós vamos lá na página 20. Tá lá o quarto, lindo. Eu achei lindo o quarto, cheio de nuvens. Mas tá faltando os objetos. Não tá faltando? Porque só tem a cama, o tapete e o armário. Pois é, tá faltando os objetos gigantes. Então, nós vamos pegar aquele material de apoio que a gente tem, ó, de destacar. Vamos lá na página 6 desse material de apoio. Deixa eu ver, cadê o quê? Página 6. Nas primeiras páginas. Olha o que eu acho aqui na página 6. Os objetos. Vamos lá na página 6, Lívia. Nas primeiras páginas. A gente vai achar os objetos que tá faltando dessa página aí. E nós vamos agora fazer do nosso jeito. Colocar os objetos aonde a gente quiser. Nós vamos tirar que é só um adesivo, né? E vamos colar aonde a gente quiser. O pente tava em cima da cama. Se eu quiser, eu posso colocar em outro lugar. Né? Ó, botei o pente lá no chão. Agora eu quero. Aí eu posso pegar o fósforo e colocar lá na cama. Vocês vão fazer... Vamos colar aonde vocês quiserem. A taça, ó. Posso colocar o sabonete em cima do armário. E posso colocar o pincel, ó, do lado do armário. Aonde vocês quiserem colocar. Tá, pra ficar diferente. Ô, tia. Oi. Cadê o material de apoio? Qual o material de apoio é na página 6? Aquele livro de descacar. Você tá com o livro aí? Eu acho que tá bom. Tia, terminei. Isso mesmo. Então, mostra pra mim, Carlos, como é que ficou o seu. Olha só como é que ele colocou. Isso, Carlos. Muito bem. Coloca a data. Escolheu o valor. Coloca a data. Achou, hein, Thales? Aí você vai colocar do jeito que você quiser, né? Mãe, você vai ficar aí de boa? Tia, terminei. Deixa eu ver da Isabela. Isso, Isabela. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui qual é a 1. Tia, mas só falta a taça pra mim colocar. Só falta o quê? A taça? Uhum. Deixa eu ver como é que ficou. E vocês? É porque eu não sei se tem espaço pra taça. É porque eu não sei se tem espaço pra taça. Para. Oi, amor. Olha o do João. Deixa eu ver, João. Isso, João. E aí, tá vendo como é que vocês são artistas? Ó. Agora a tia vai só falar do dever de casa, tá bom? O dever de casa. Aí se der, vocês... Amanhã a tia vai corrigir já o dever de casa. O dever de casa é nessa folhinha aqui, ó. Na letra N. Onde tem um texto. Na letra N. Na letra N. Na letra N. Pode ser o nosso dever de casa. Onde tem um texto. Na letra N. Na letra N. Levanta. Deixa eu ver, Lívia. O que a gente tem que fazer agora? Agora. Bom, o dever de casa vocês podem fazer mais tarde. Não precisa ser agora não, tá bom? A tia já tá falando. Porque a tia vai dar aquele intervalo de 20 minutos. E depois tem aula de inglês, tá bom? A aula da tia Cíntia. É por isso que eu já tava falando. Aí esse dever de casa. Que aí amanhã a tia vai dar uma olhada pra quem fez. Quem não fez, aí faz junto com a tia. Quando a tia corrigir, tá bom? Mas é bem facinho. Esse é o dever de casa. Da letra N. Pra gente introduzir a letra N. E amanhã, na sexta-feira. Tia, acha que não dá hora do lanche? Pronto, agora já... Quem terminou já pode pegar o lanchinho, né? A nossa atividade já acabou no livro, tá bom? Aí a tia só vai botar lá no... Na aulinha de vocês, lá na sala de aula. Essa atividade como dever de casa. Pra vocês fazerem depois. Combinado? Aí agora... Então a tia vai dar aquele tempo de 20 minutinhos. Pra vocês lancharem. Tem um tempo maior. Tá? Aí 10 e 25. A tia Cíntia vai entrar. Pra dar aula de inglês pra vocês. Combinado? Aí pra quem pegou essa aula pela metade. Quem não conseguiu acompanhar alguma coisa. A tia posta lá na sala de aula. O slide. Pra ir acompanhando e escrevendo. As páginas. Tudinho lá, tá bom? E quando a aula foi editada. Aí a tia posta a aula também. Pra quem perdeu alguma coisa e ir lá ver de novo. Pra quem não viu a aula toda, né? Pode terminar as atividades lá. Então, um beijo. Até amanhã, meus amores. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Mas não sai a aula, hein? Vai ter aula de inglês, tá bom? Tchau. Tchau, Carlos. Fica com Deus, tá bom? Aí agora vai ter aula de inglês. Daqui a 20 minutinhos. Tchau. Tchau, meu amor. Vamos descansar um pouquinho. Pra aula, tá bom? Tchau, tia. Tchau, Lívia. Fica com Deus, viu? Vai lanchar um pouquinho. Daqui a pouco começa a soltar a aula. Tchau, Lívia. Tchau, minha linda. Fica com Deus. Tchau, Lívia.